A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, vamos dialogar Vamos me pegar de refém Como é que entra, hein? Dá pra entrar? Vem pra cá, né, gente? Aqui é? Não, aqui tem um zumbi, porra! Nossa, vamos lá, quase não, ó Tô Tô entrando, hein, peraí Ai, porra! Olá Nossa senhora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Caralho, eu vou pegar uma maçã Dá licença aí que eu tô com fome Vamos dialogar Estou de refém, Vegetta, me ajuda Alguém me alimenta aí, por favor Que eu tô com fome, obrigado O Vegetta tem que ser o primeiro Como que é a proposta de vocês? O Vegetta tem que entrar aqui de cueca O Vegetta tem que entrar de cueca Peraí É eu que libero aí Por favor, não me estrupem, viu? Eu sou inocente, cara Cadê o Jeff? Ai, ai meu Deus Me ajuda, me ajuda Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Oh, vou entrar no banheiro aqui, viu? Senão eu vou tomar tiro Meu Deus, cara Tô todo fudido aqui Tudo bem? Qual o seu nome? Você não tem microfone, amigo? Vários tiros lá fora Nós viemos para o norte hoje Para tentar Ai, me ajuda Meu Deus Oh, será que tem como eu agachar? Tem, né? Desculpa Oh, galera Eu tô amarrado aqui Não vai me matar, hein? Tá aqui, vamos Não, eu não Eu tô de refém Eles falaram que só vão liberar Eu, se vocês entraram de cueca aqui Ai, não vai me atirar Eu tô amarrado Os caras tão meusão de escudo É, tão dentro Nossa Meu Deus Tirou o teu Caralho Tô acostumado com essas coisas, cara Violência Eu sou anti-violência Me ajuda Eu não me mata Por favor, eu sou inocente Ai, veio Me ajuda Me ajuda Me ajuda Meu Deus Eu tô aqui no meio do Me usa a bandagem, Vê Tô do lado de fora Ai, meu Jesus Vou morrer Vai dessa toca aí Pode vir Pode vir Vai da tua foco É o Vegeta É o Vegeta Vai tomar um chifarrão aqui Lá de fora Aqui, ó Vegeta Se renda, Vegeta Você não vai conseguir Não me renderei Se renda, Vegeta Você vai morrer Eu prefiro morrer com honra Que honra, Vegeta Que é o apocalipse Sabe quem é o cara Quanto a matou? Quem? Fui eu Se renda Eu não vou me render, não Ô, Vegeta Viva mais um dia Enxernados É só entrar aqui de cueca Só Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou morrer Morrer Ai, meu Deus Quase que eu morro, Fabinho Nossa Senhora Caralho, que isso O Zé Olha o Zé Gorila Não, o Zé Eu tô de prisioneiro, cara Tentei dialogar com o pessoal Mas eles não quiseram diálogo Apareceu um cara todo de guia aqui Tinha um monte de nego em volta, ô Vegeta Já morreu? Tô falando Morreu todo mundo Ah, mas o Vegeta foi o último a morrer, hein Pelo menos Ah, caiu o servidor, cara Ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.